Parece que foi ontem. Eu fecho os olhos e ainda sinto o frescor das manhãs geladas de braço do norte. Sou capaz de ouvir o som das sábias palavras do meu pai, João. Um autêntico visionário. Quem diria? Eu, debruçado na mesa da indústria de espelho Santa Luzia, localizada em frente às ruelas da cidadezinha do interior. Começava ali escrever uma história marcada por inovação. Temos origem na arte. Começamos com uma pequena fábrica de espelhos. A moldura logo chegou para completar os nossos sonhos e deixar a sua marca. Inspiração. A nossa história começa com essa palavra. Somos partes de várias histórias escritas por mãos apaixonadas. Uma alquimia perfeita que pulsa em nossas veias e nos leva à perfeição. Transformar sempre fez parte da nossa missão. Por isso apostamos no mercado de rodapés e revestimentos, onde estamos até hoje. Para nós, o futuro da decoração tem uma dimensão pautada nas mais incríveis formas, delineando ideias únicas, universais e ousadas. Ser sustentável está no nosso DNA. Somos socialmente responsáveis pelo bem-estar das pessoas, unindo sonhos e transformando espaços. Aqui, design e criatividade se encontram o tempo todo. Nossa criatividade tem um olhar para a mudança. Te esperamos no futuro para atravessar outras gerações e criar produtos memoráveis. O futuro começa aos 80. Junte-se a nós! Junte-se a nós!